VIAJAR É ARTE E eu sou Cléia Alencar Hoje estamos aqui no Senhor do Bom Fim Em frente à igreja principal aqui da cidade E vamos mostrar as imagens para vocês agora Nessa igreja aqui é realizado todos os anos A Romaria do Senhor do Bom Fim Atraiu a multidão de fiéis para cá Chega às vezes ter 90 mil Romeiros aqui É realizado todos os anos no mês de agosto Se eu não me engano por volta da primeira semana de agosto Os fiéis que fizeram seus votos, suas promessas que vêm até aqui De diversas partes do país Vêm a pé, outras de carro, a cavalo Tudo depende de como foi feito a promessa Os festejos são realizados aqui há mais de dois séculos Eu até eu já vi num festejo aqui, mas faz muito tempo Eu tinha mais ou menos seis anos de idade O Senhor do Bom Fim ele fica a uma distância aproximada de 270 quilômetros da capital Palmas Eu pedi autorização para fazer as imagens do interior da igreja E podemos observar que tem bastantes detalhes na igreja A igreja é antiga, mas está reformada Preparada, esperando os fiéis A igreja é antiga, mas está reformada Então pessoal, vocês gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe o seu joinha Qual a importância do joinha? Para o crescimento do canal Então pessoal, falou aquele abraço e tudo de bom para vocês Falou pessoal, aquele abraço e tudo de bom para vocês E aí E aí